Salve meus queridos Zé, espera aí, você não saia desse vídeo, eu tenho algo importantíssimo pra falar pra vocês Principalmente se você gosta das lives aqui do canal e do conteúdo que eu trago A Project Z colou aqui na vila novamente com novas atualizações e novas funções incríveis que até o Vanderlei ficou interessado, mano Eu não tenho como negar, eu adorei essa nova opção de mandar mensagem de texto ou de áudio pra conhecer alguém Isso aqui é uma novidade maravilhosa, mas eu só consigo fazer essas coisas através do código do patrão Não pode esquecer, React 2, faça o seu cadastro, React 2, venha para o grupo do Zé, vila do Zé, igual eu fiz Falei bonito, tá? Falei bonito? Sim, você falou bonito, até pelo fato que eu não tô pagando ele pra isso, que ele mesmo quis fazer de graça Tá bom, tá bom, Vanderlei, obrigado aí, viu? E é claro, eu não posso esquecer dos nossos chats, onde a galera posta coisa, a galera canta, a galera vê filme A galera faz tudo lá, mano, só falta você, vem, vem logo pra cá e para de faz frescura, para E lembrando que nas nossas lives aqui no YouTube eu sempre vejo os posts que vocês fazem na Project Desde fanart, a criatividade de vocês, as coisas mais aleatórias que tem, como eu já até mostrei recentemente Mano, tem um Sping Trap com o cara, isso aqui eu achei genial, velho, agora entendo porque ele não morre nunca, olha Então faça como esses 250 Zés e o Vanderlei e venha para a Project Z com o cupom REACT2 E não perca tempo, fala com nós, só vem Salve, meus queridos Zés, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal ReACT2.Zé Para vocês que estavam implorando, pedindo, chorando horrores, cadê a Zaú? A Zaú, cadê a Zaú? Ai, aú, aú, aú Daqui o diacho da U, velho, você acha que eu não ia trazer? Tudo bem, levou um mês aí, levou, porque começou a aparecer outras coisas Eu tinha colocado uma meta, aí o canal teve uma queda, aí de repente descobriu qual era o problema Aí fomos lá, arrumou o problema, aí o bagulho... Mano, foi muita coisa que foi acontecendo um atrás da outra que a gente vai resolvendo E a gente deixou, mas agora que tá tudo em ordem Vamos acelerar essa Zaú, velho É da hora falar Zaú, né? Zaú! E se você pulou pra cá e não viu o que nós falamos da Project Z no começo desse vídeo, velho Vacilão, vacilão, você vai chegar nas lives e todo perdido Você não vai saber, não vai entender o que tá acontecendo Mano, não pula, velho, sério mesmo, ajuda a nós nessa bagaça Ah, compartilha pra geral, mano, avisa geral, fala galera Vamos fazer esse vídeo bater mil likes Esse aqui, todas a Zaú, velho, a Zaú vai bater mil likes, vai bater Vai bater mil likes, vai bater mil likes A Project Z vai bater mil pessoas Mano, vamos atacar o YouTube com tudo que o Zez tem, mano Vamos começar então essa bagaça, vamos simbora Um, dois, três, vai! Hey galera, aqui é o Hora Cartô Trazeri pra vocês hoje sextando com a Scar Lady Aú O universo alternativo de Miraculous e Kill Ah, vamos lá, foi que saudade que eu tava, mano A robô Miraculous da Joaninha, da Marinette e do Pincheng E virou a Ladybug desse mundo Aqui na playlist tem todos os episódios dessa série A louca é a Ladybug Continuando com os 10 mil likes que vocês estão deixando em todo vídeo Eu só quero um, velho Os caras não deixam o like, mano É a primeira temporada que eu tenho em 5 ordens diferentes Hoje temos os acontecimentos do episódio Homem Bolha Porém, com todo mundo um pouco menos bobo E a Scar no lugar da Bug Boo Recapitulando resumidamente o que aconteceu no capítulo da Tormenta Tick deu uma comida de Brombs na Chloe Exigindo seus cookies da padaria do Pincheng Marinette ficou cuidando da Manon Até Alia chegar e as levar pra praça Onde Adrian estava fazendo um ensaio E essa seria a chance da sua amiga Enquanto isso, Aurora era derrotada E zoada por Alec durante a vitória da Mirelle Ela quase chegou pra modelar com Adrian Se não fosse por Chloe Chegando como um rolo compressor e acabando com isso O que gerou uma discussão entre ela e o fotógrafo E também em relação a onde estava o gorila A Aurora foi akumatizada em Tormenta Prendeu a Mirelle Chegou com tudo congelando a galera no parque E querendo saber em quem a Marinette voltou Entre o que foi nela Mas Manon abre o bocão falando que voltou na Mirelle E por isso ficou preso em uma cúpula de vidro em volta do carrocelo Eu lembro disso Com o gorila Adrian correu pra se transformar em gatinho preto Boca aberta, velho E Chloe na Escarlate Porque aquela maluca acabou atrapalhando o seu encontro com o Adrianzinho Se juntando pra ir contra ela Isso não leva a lugar nenhum Porque Tormenta derruba os dois facinho Logo descobrindo que Muito provavelmente a votação pra Garota do Tempo foi fraudada E precisa bater um papinho com os produtores Saindo de lá E deixando os dois meio acabados E claro, com Cat Noir e Marinette de flertezinho Depois de causar o terror nos produtores Ela faz uma armadilha pros heróis Sem contar com a visão noturna do gatinho Que já ia correr atrás dela Se não fosse pela insistência da Scar de ir com ele E no parque Marinette e sua ansiedade É observadas pelo mestre Fu Ah, e corrigindo Cat Noir não se sentia sofisticada em ver o Alec congelado E sim satisfeito Aparentemente é normal em Paris não gostar dele Scarlet Lady chama-se o talismã Sem querer usar Nem eu curto muito Porque é uma periçosa E assim Cat Noir dá um jeito de acabar com a Tormenta sozinho mesmo E de volta pro parque Gorila finalmente dá um jeito na Chloe Bota a Marinette como modelo perfeita Pro bagulho e para as fotos Se falarem Aurora e Mirelle consertando Era isso que nós queríamos E prontas pra meter um processo na emissora Sem dar ruim depois, tá ligado? Acabando como co-apresentadoras e garotas do tempo Agora sim, entrando no episódio Homem Bolha Ele se chama Scarlet Lady As Aventuras de Nino, o planejador de festas Porque independente do universo Nino não ia recusar fazer uma festa pro seu melhor amigo Ou aqui, seu amigo deprimente que nunca teve nada na vida Em casa, Marinette se ajeitava com uma roupa diferente Quando olhava a tela do seu computador Felizmente sem ser apenas ele como papel de parede Mas sim uma foto que tiraram no capítulo passado Dela com ele, meu nome e Alia Desejando feliz aniversário pra ele Mas a mãozinha tá lá Bom dia, Adrian O meu pai falou alguma coisa sobre minha festa de aniversário? Olha, ele acha que não vai ser uma boa ideia Mas por quê? Porque você nem sabe, né? Como bônus dessa parte Vemos que tá todo mundo arrumado E com uma roupa melhorzinha do que a de sempre Porque Marinette mandou todos se prepararem Porque Nino sempre dá festas incríveis E óbvio que não ia deixar de fazer isso com o Adrien Quando o Adrien chega na escola Ele não se cumprimenta E dá happy birthday pro seu mano Ainda sem saber que Não vai rolar festa de aniversário nenhum Até que eles ouvem um grito bem alto Vindo da Chloe Quase sugando a alma da Sabrina Porque esqueceu de comprar um presente pro Adrien Descendo as escadas Marinette deseja feliz aniversário pra ele Achando fofo da parte dela E de longe Se é o dia com mais desejos de aniversário Que ele já recebeu na vida E como originalmente Marinette tem um presente pronto pra entregar a ele O tal Cachecol Que não dá muito certo no final Já o tirando da bolsa Mais chega o trem desgovernado Chloe Bourgeois Aderrojando E mandando aquela idiota De novo? Feliz aniversário Adrien Ah tá legal Valeu Chloe Você recebeu o presente que eu mandei? Não O que? Ai esses entregadores Bem Eu vou te dar um presentinho adiantado pra compensar Você tá bem? Beste Então O que você deu a ele Marinette do Penchenha? Não toque em mim Não que isso seja da sua conta Chloe Não quero germes Por enquanto Tente esse café Você tá tentando arruinar a dieta dele? Adrien jamais tocaria nesse lixo Aceitando aquilo de joelhos como se fosse um presente de ver Nossa Ainda tomava assim E ela até questiona ela do que aconteceu com o presente de verdade Só que Leite Marinette só quer dar quando a Chloe não estiver lá pra estragar tudo Lembrando de que Adrien tem um ensaio de fotos hoje Então não vai dar pra fazer isso pessoalmente Seguindo a coerência duvidosa desse episódio bagunçada pela Chloe Marinette vai do mesmo jeito até a mansão Agreste Pra poder entregar o presente ao Adrien Sem saber direito como aquilo funciona Até apertarem a campainha E surgir um olho tecnológico Sendo o mais curto e grosso com ela possível Até ela enfim colocar o presente no lugar E sim Novamente esqueceu de assinar Mas dessa vez foi porque Ela ainda tava se tremendo toda Depois de ser surpreendida por aquele olho rubu Continuando Nathalie tava lá fazendo suas tarefas Até Gabriel ligar pra ela E se ela lembrou de comprar um presente Para o aniversário do seu filho Ah, é, mas o senhor não pediu Fofa, há quanto tempo você trabalha pra mim mesmo? Dê um jeito Marinette, que lute pra ser lidada com esse presente Deu Que sabe, nesse universo ela não tem coragem De contar ao Adrien mesmo que foi ela que fez aquilo E não veio da boa escolha do seu pai E agora passamos pro Nino Que chegou na mansão Agreste Pra tentar convencer o Gabriel a liberar o filho Pra festejar Com muitos manos e bros na sua fala Que ele tenta corrigir Contudo, Gabriel não presta atenção no discurso do Nino E sim no boné surrado Um vidrinho de bolhas Headphones no pescoço Uma gola do tamanho de um trem E calça jeans toda mal ajustada Concluindo que Ele é uma vítima da moda Ele é estiloso, mano Não fala assim do Nino Como ousa me fazer olhar pra você com meus dois olhos? Está tão bagunçado Por tantas razões Nessa hora, Adrien chega Com o Nino ainda falando dos pontos positivos dele Mas Gabriel segue imutável E pede pra que ele e seu desastre visual saiam da sua casa Saindo de lá varado do quão o pai dele é insuportável E olhando pro seu pai Ele só anuncia que vai pintar o cabelo de verde Boa! Se Nino fosse alguém que se importasse com moda Ou com o que Gabriel falou Pode ter certeza que ele não iria virar um homem todo E sim um homem brega Ou qualquer coisa desse tipo Mas não Seria mudança demais E uma das cenas mais engraçadas desse episódio Na minha opinião É agora quando o Rockmoth teve que akumatizar o Nino Porque ele correu até o seu esconderijo Pra aproveitar o ápice da negatividade do Nino Quando ele estava saindo Você aceita minha oferta ou uma embolha? Cara, você tá bem Você soa como um velho ofegante Tava correndo, é? Eu Eu garanto pra você Eu estou muito bem Eu estou Não, mano, sério Você parece até um vovô Como o velho pai do Adrian Com esse diálogo impecável Nino aceita e se transforma num homem bolha Aí, que que eu falo, mano? Nino é bravo, Nino é bravo Mesmo ele virando normal, ele dá um Eu estava na cobertura Sendo servida pelo Jean Não sei o que Enquanto eu tentava ter certeza Que Sabrina não ia estragar o presente do Adrian Derrubando nela a bandeja com a saladinha Caesar dela Mas isso foi porque ele foi pego Por uma das bolhas que capturou adultos Percebendo que aquilo não é algo que se vê todo dia O bolhado anunciava lá nas bolhas Que os adultos estão fora Pra criançada ficar livre Um presentinho do homem bolha E de presente especial pros alunos de François Dupont Vai haver uma festa pro Adrian Estejam lá Ou flutuem pro espaço E aí? Caraca, mó Vai de Pennywise, né, mano? Quem liga? Essa é a oportunidade perfeita Pra não aproximar do Adrian Vocês vão flutuar O urinário é vagabunda desgraçada do cara Já na casa da Marinette A Sabine e o Tom são pegos E ela vem onde aquelas bolhas de anúncio Avisando que Aquele é um presentinho do homem bolha Mais uma tortona, hein? Que ela prefere recusar Mas quando ia estourar a bolha com a cara dele Ele estava bem ali Quase fazendo a menina ter um infarto E percebendo já que aquele é um nino Ela tenta perguntar o que é aquilo Porque ele estava combatizado E se voltou contra os adultos Se aproximando bem dela E respondendo que adultos não estão com nada O velho do Adrian nem quis deixar Que lhe dessem uma festa Nem quando foi perguntá-lo pessoalmente Marinette Tira aquela mão boba dele do seu ombro Mas também concorda que isso é muito injusto Adrian faz tudo que seu pai manda É o melhor aluno da classe Só faltava dizer isso também O que deixou o homem bolha quase vermelho Com o quão maneira ela é falando aquilo Mas aquilo não significa que ela concorda Com o que ele está fazendo E de bônus Vemos ela sendo trazida nos braços de um vilão Deixando o Chloe bem pita Que ela tem que ir andando até lá Enquanto a filha do padeiro Vem escoltada por ele Qual é esse problema? Talvez nunca mais Tinhamos um chance como essa Essa poderia ser a primeira vez Que eu faço o que eu quero Quando eu quero Mas isso significa que eu vou ter que deixar O vilão pra Scarlet Lady cuidar É, eu entendo esse ponto Mas eu nunca tive uma festa antes Mas a Scarlet Lady Pois é, vai ser que lute E Adriano Vinagrete acabou escolhendo a festa Bem como originalmente Adrian tenta se formar com a galera da festa Dançando e tal Perguntando se estão se divertindo Coisa que ele realmente não sabe Porque Adrian nunca esteve numa festa antes Não estranhando Ou percebendo que está todo mundo lá Obrigado completamente Para que não sejam mandados para o espaço Como seus pais Imaginando que deve ter sim Algo errado lá que ele não sabe Sabrina foi obrigada a chegar no homem bolha E pedir uma musiquinha lenta para tocar Ainda que esteja muito cedo para isso Aí Chloe chega e diz que É para o Adrian Vai ser a primeira dança lenta dele E olhando para ele E a Marinette ali próximos Imagina que ela tem razão Ele vai gostar bastante disso Chloe, o homem bolha Por que você não vai pastar, hein? Espera até depois da minha dança com o Adrian Esse akumatizado vai ter que ser detido agora mesmo Agora vai, né? Enfim, ela se transforma em Scarlet Lady Nesse caso aqui Mas só nesse caso, tá? A gente nem pode julgar a Chloe Por só querer deter o vilão Depois que viu o Adrian junto com a Marinette Porque a própria Ladybug original Fez algo muito parecido Ela decidiu chamar um talismã específico Quando viu Chloe e Adrian quase dando uma bitoca Dane-se a responsabilidade Dane-se o vilão Tiki até ficou decepcionadinha quando ela fez isso Eu entendo, eu entendo E quando dançava uma música lenta Ele já comenta com ela Que todo mundo da sua festa Parecia meio para baixo e triste Com ela chocada aqui Ele não saiba do que aconteceu E no momento que ela tava contando no ouvidinho dele O que o Nino do Mal fez com os pais de geral Chega a Scarlet tirando a música da tomada Com a cara de quem está pronta pra matar, morder e cuspir um Com uma embolia sem entender Música lenta aqui não! De bônus, Alex fala o seguinte Enquanto era obrigada a dançar com o Max Aliás, cara, cadê os seus óculos? Minha mãe tinha tirado pra limpar enquanto eu lanchava Então você já deve imaginar Vixe, que azar, hein, amigo? Dou graças a Deus por você ter um cabelo tão brilhante Senão eu nem saberia com o que eu tô falando Pra quem não entendeu essa piada Simplesmente impecável É porque no episódio do Homem Bolha original Por algum motivo inexplicável O Max tá sem os seus óculos Durante toda a festa e todo o episódio basicamente Sem óculos, real, oficial Coisa que é um erro de coerência e coesão Que os animadores cometeram Só que aqui na AU A criadora decidiu pegar isso Se transformarem em um motivo completamente Eu não tinha prestando atenção nessa parada, velho? Caramba, da hora! Tá sabendo que é porque ele folheou a chance dela Foi por isso E Adrian já pensa que vai ser hilário Ver a Scar tentar parar algum água matizado sozinho Vamos assistir Vamos se deleitar a essa cena Não a aguentando enchendo seu saco e a embolhando também E instintivamente Adrian já solta um Plague Mostrar as guardas Querendo que o apaixonadinho ali Espere até encontrar um lugar mais reservado Pra se transformar Não mexa com Marinette Dupenscheng, mano! Já que você gosta tanto dos adultos Pode se juntar a eles também É, a Dupenscheng tá indo pro espaço E parando de me atrapalhar Se abaixa Oh, Scarlett Lery, Cat Noir Tire as mãos de mim É melhor que você não tenha bagunçado meu cabelo Ai, se eu não precisasse do seu talismã Galato Bolha fica bem irritado Com todo mundo ali torcendo pra Scar Danela, danela Decidirem embolhar todo mundo e mandar pro espaço Coisa que deixa Cat Noir bem mais atento Porque eles têm que o deter Antes que aqueles adolescentes viajem até o espaço E fiquem muito altos Achando que eles têm, né? Seguindo até a Torre Eiffel Scar chama o talismã Com o entusiasmo de alguém que acabou de voltar De um veloz Tirando uma chave inglesa Mesmo o talismã da primeira vez O jogando pro gatinho Porque como sempre Ela não vai se esforçar pra tentar usá-lo Através desses quatro episódios Podemos deduzir que sempre o talismã Vai ser o mesmo objeto que A Ladybug original chamou Sempre mesmo A não ser que Tenha uma mudança muito grande Já que até agora Não teve umzinho sequer que fosse diferente Tem acho que uns 15 já Mano, o que carvalho eu devia fazer com isso? Vamos ver se muda Descobrindo que era bem mais fácil Usar aquele troço Do que imaginou Porque como a Lady Noir diz Ele é uma pessoa bem mais simples e direta E eu vivo dizendo Muito louco ela com um plegm Atuado de Akuma de O Coração de Pedra Ele acha que é muito inteligente da Scarlet Lady Se manter longe da luta Pra que não pudesse pegar seus brincos Mas ela não pode se esconder pra sempre E um dia vai conseguir os seus Miraculous Você já terminou? Só joga essa Madeline pra cima logo Aí ela consegue tudo com o Miraculous Ladybug Ou Miraculous Scarlet Não que ela mereça batizar o nome do poder com o nome dela Com tudo resolvido Nathalie vai entregar Após receber mais um artista do Gabriel O presente do Adrian Que ela arrumou No caso tomou o da Marinette Que estava sem assinatura Entregando pro Adrian o mais rápido possível Nem parecendo que ela correu pra chegar lá Bastante feliz com aquilo Mas já desconfiando De que aquilo seja mais um material de escritório Pra combinar com as canetas Que o Gabriel lhe dá todo ano Só que como ela não sabe o que é Se faz de doida falando que não sabe E aquelas canetas eram bonitas Como assim? Nem em uma semana Não tinha nenhum adulto ontem pra fazer a entrega Então Com o Nino e o Rose correndo pra ver se Sabrina estava bem Depois de aquela doida Jogaram um tablet na sua testa Sendo melhor levá-la pra enfermaria Meu Pra terminar o episódio do Homem Bolha Violência Peguem ela E o cachecol que a Marinette fez pra ele Com todos elogiando os dois E ela ficando toda boba Só que né Ele acha que foi seu pai quem lhe deu aquilo E está muito feliz Porque normalmente são coisas que Sei lá Só pega algo que esteja na mesa Com a Alia Sem entender de onde ele tirou aquilo E Marinette impede de que conte a verdade Está muito feliz por ele E é muito bonito Sem acreditar que tipo de filho da fruta Esquece o aniversário do próprio filho Nisso Nino acha que adultos podem ser legais No final das contas Só que claramente Seu pai não conta que ele é uma anomalia E sobre as coisas que Gabriel disse De Nino ser uma influência O próprio não se importa com isso Mas Adrian sim Porque isso faz a Márcio Bro ainda mais E por esse vídeo é isso galera Espero que tenham gostado Caraca mano Isso está ficando Ó Eu não tenho como eu parar É muito louco Você conhecer a história original E ver uma versão diferente E eu gostaria muito De ver uma animação Se inscreve no canal Que é de graça E você tem que se inscrever Muito obrigado pela presença De todos vocês Não esquece de ver lá Sobre a Project Z E é nóis Falou Qual é esse problema? Talvez nunca mais Tinhamos uma chance como essa Essa poderia ser a primeira vez Que eu faço o que eu quero Quando eu quero Mas isso significa Que eu vou ter que deixar O vilão para a Scarlet Lady cuidar É Eu entendo o seu ponto Mas eu nunca tive uma festa antes Mas a Scarlet Lady Pois é Você que lute E Adriano Vinagrete Acabou escolhendo